A matéria que trata ou tratou nos últimos dias sobre um cerco colocado na Assembleia Para inibir funcionário fantasma não é uma verdade Rechaço e rechaço com veemência não é uma verdade O que trata o Ministério Público do Estado do Espírito Santo É um procedimento de quatro normas Que inclui o novo portal mais acessível que já foi feito por esta Casa Que inclui a identificação de cargo horário dos servidores na ficha funcional Que já foi feito por esta Casa Que inclui a apresentação de informações de processos licitatórios Que já está sendo feito por esta Casa E que inclui o quarto e último procedimento Que o site desta Casa Possa constar relatórios de atividades externas Feitas pelos assessores Que trabalham nos quatro cantos do Estado do Espírito Santo Diálogo esse sendo feito pelo jurídico Pela nossa TI juntamente com a TI jurídico dos outros poderes Para que nós possamos chegar a uma equação E continuarmos sendo uma das Casas mais transparentes do Brasil Eu sou incansável em defender esta Casa Não é a primeira e não será a última Enquanto aqui estiver Estarei sempre a postos em defesa do Parlamento do Estado do Espírito Santo Tenho dito e vou ratificar a fala de Vossa Excelência O mais econômico, o mais transparente E o mais produtivo de todos os parlamentos do Brasil E Vossa Excelência faz uma defesa com muita propriedade Colocando um projeto Para que todos os poderes Todos os órgãos e instituições E autarquias públicas do nosso Estado Possa também estar no páreo Com a mesma transparência Do que o Parlamento Do que o poder legislativo do Estado do Espírito Santo Outrora O Estado não era referência para o Brasil Hoje é É isso que tinha que ser visto Diárias e passagens aéreas É milhões, milhões, milhões de reais Tem gente que utiliza Que utiliza a ponte aérea aí Duas vezes por semana E não vai sozinho não Leva três, quatro Aí agora nós vamos dar nome aos bois É muito bom Quem anda certo precisa olhar para trás não Eu tenho informação Como Vossa Excelência também deve ter Que a ponte aérea é impressionante Não é só para o Brasil não Para fora Para fora As diárias e etc Então se Vossa Excelência diz que está incluído Que bom Que bom É necessário sim Que nós damos Uma maior transparência De todos os atos Dessa Casa Mas de todos os outros poderes Os poderes são distintos E aí nós sabemos E somos conhecedores Que existe legislativa Executivo e judiciário Mas deve ser incluso também O Ministério Público Porque o dinheiro público Inclusive que nos pagam Nós estamos num cargo De representatividade popular Janete E devemos sim Estar com pessoas Na rua Trazendo Porque aqui é a Casa de Leis Aqui nós formulamos leis E as leis devem ser reais Os assessores são reais E devem trazer as demandas Das comunidades E juntos Construirmos um projeto de lei Que visa Nada mais Nada menos Do que fixar normas De transparência Mas em todos os poderes Com a isonomia Existe uma desconstrução Já há algum tempo Da classe política Desse país E em um momento Em que a classe política Ela recebe Diversos agentes Que querem seriedade Que tem compromisso Com a verdade Que são democraticamente Eleitos pelo povo Então não é justo A tentativa que existe Por parte de diversos setores E uma coisa Orquestrada De desconstrução Da política A política é o único Mecanismo De fazer justiça social E de organizar as coisas E também Trazer um pouco mais De igualdade Através de políticas públicas E tantos outros instrumentos Que sabemos que é importante Que precisamos da publicidade Para que as pessoas saibam O quanto é importante Se envolver na política Eu tenho certeza E de todos os órgãos Aos quais Ela paga esse salário Um tema que tem sido Muito debatido Que tem sido feito Muitas matérias Com relação Ao que nessa eleição Se provou De que se há realmente Da próxima eleição 35% de vaga no legislativo E que isso seja acrescido Com o decorrer das eleições Para eleições municipais Estaduais e federal E nós chegarmos E nós chegarmos ao patamar Do número de representação Da população Que é na verdade 51% de mulheres E 50% de homens Então só assim Nós vamos ter A vida A participação das mulheres Em cadeiras Privativas de mulheres Muito me incomoda Ainda As indicações Que foram feitas Na semana passada Pelo governo do estado Principalmente No que disse Respeito Aquelas Primeiro foram as Superintendências Da educação E depois estão Acontecendo outras E outras Que com muito direito E muita pertinência O governo Está fazendo O seu trabalho E aí a gente foi Confundido aqui Na nossa fala Os deputados Que aqui estiveram De que Nós estaríamos Querendo interferir No governo E indicar Nomes E etc E não foi esta Realmente A questão Mesmo porque Eu não tenho nome Para superintendência Nenhuma De governo O que Estava sendo Cobrado aqui E que foi cobrado Naquela ocasião Era a Consideração Que o governo Poderia ter Conosco Até aquele momento Nós entendíamos Que este governo Queria fazer um trabalho De parceria De harmonia Juntamente conosco E aí foi dado o tom Porque nós não estávamos Tratando aqui De nomeação E sim de consideração De que o governo Entendendo Nós os deputados Estávamos entendendo Que o governo Fosse Tratar dessas questões Mais sensíveis Das nossas regiões Chamando a gente Para conversar E a gente entendeu Ele não quer isso E a gente respeita E a gente entende Como eu já havia Dito Eu não sei De absolutamente nada Essas indicações O governo Não me avisa Nem me consulta Sobre isso Então Eu não tenho Como dar explicações Agora Às vezes as pessoas Acham que eu ajo Como oposição Do governo Aqui Eu ajo Como independência Recentemente O governador Foi a um município Em que Um dos deputados Aqui Foi o deputado Mais votado Desse município Então a Casa Civil Deveria ter comunicado A esse deputado Para acompanhar O governador Aquela região Porque é uma Liderança forte lá Houve o caso Por exemplo Recentemente A vice-governadora E uma secretária Foram ali ao norte Ao noroeste Do estado E para fazer Uma programação E uma deputada Que é da região Não foi comunicada Sobre isso Então assim São coisas Que o governo Precisa ter Alguém Com habilidade Para estar Se comunicando Com os deputados Para estar Avisando os deputados Dessas agendas Porque isso pode ser Importante Para esses deputados Eu não Não me importo Muito com essas coisas E tal Normalmente não Não participo Muito desses eventos Mas isso precisa Ser visto mesmo Por quem de direito Ou secretário de comunicação Ou da casa civil Não sei Mas alguém tem que melhorar Essa comunicação mesmo Com os deputados Inclusive na recente Questão da leitão da Silva Apenas um deputado da casa Foi convidado A estar presente Outros parlamentares Até onde eu sei Vários reclamaram comigo Não foram sequer convidados Como se essa casa Só tivesse um parlamentar Então são fatos Absolutamente lamentáveis Porque o governo Depois Vem apresentar matérias E nos pedir apoio Solicitar apoio Em determinado conteúdo Em determinada matéria Apreciação Celere Mas não há contrapartida Infelizmente hoje Para o lamento Dessa casa A contrapartida não vem A comunicação não existe E nós estamos Tomando conhecimento De vários fatos Através da imprensa Depois que eles já aconteceram Eu não poderia dizer Eu não posso reclamar Eu vejo Por exemplo Nessa da leitão da Silva Talvez esteja algum Deputado Delegado Lourenço Eu sei que a sua Reclamação é pertinente Que a vossa excelência É uma pessoa Muito sensata E incoerente Mas pode estar havendo Uma falha Ou outra pequena Mas muitos ali Foram convidados E muitos pediram Para justificar A ausência Para o nosso Doste Hoffman Nosso deputado Capitão A construção Foi convidado E não pôde ir Então muitos foram convidados Pode ter havido Uma falha Ou outra Então eu acho Que deveria haver Eu faço questão De também Ver isso Porque eu acho Que não há maldade A questão do norte Eu não posso reclamar Que mesmo Eu tenho recebido E tenho visto O deputado do coronel Alexandre Quintino Participando de muitas coisas Mesmo em outra região E sendo convidado Então pode estar havendo Uma falha Ou outra Mas que é fácil Corrigir E a gente sabe Que a principal função De um deputado É criar bons projetos De lei Projetos de lei E fiscalizar o executivo E cada deputado Aqui é de uma região É de uma cidade E obviamente Que a fiscalização Se dá Dentro dessa região E eu tenho feito isso E Devo aqui Relatar Ao governo do estado E a população capixaba Que o que eu tenho visto Na minha cidade Região Guarapari Não é nada bom Fiquei muito feliz Recentemente Com a fala do governador Dizendo que todos os deputados Seriam tratados aqui Seriam tratados De forma igualitária Mas eu devo dizer ao governador Que infelizmente Isso não vem acontecendo Eu estou Completa hoje Sete dias Tentando uma resposta Do secretário de saúde E infelizmente Nem retorno Ele me deu Nem para dizer Que vai me atender Daqui a um mês Daqui a um ano Mas lamentavelmente Um vereador de Guarapari Do PSB Juntamente Novamente com ele Com o subsecretário De turismo Conseguiram uma reunião Rapidamente Com o secretário De saúde E pasmem vocês Para discutir Saúde Guarapari Que é a instalação De depósitos Tanques de combustíveis Em regiões residenciais Em Vila Velha E nós estamos muito Contra a colocação De tanques No bairro de Paú E agora A União Federal Leilou Uma área ali Deputado Janete Na Capuaba No bairro Ilha das Flores E vão instalar Para instalar justamente Tonéis Combustível Granel líquido E a população Está em desespero Total Ali no barril Ilha das Flores Já houve manifestação A população É um bairro residencial Se houver Explosão Incêndio Destrói o bairro todo Deputado Coronel Quintino A população Não aceita mais isso E a CODESA Não pode permitir isso A nossa luta Em Paú Foi conjunta Para retirar Daqueles tonéis Que ainda estão lá Esperando a retirada Ou a inutilização De maneira total E eu solicitei A minha assessoria Já na semana passada Quando Quando vi Essa matéria Para fazer Uma análise Do que se trata Detalhadamente Vi que O órgão federal Fez um leilão Da área Para a instalação De tonéis E armazenamento De combustíveis Naquela região Que é uma região Que muito cresce No entorno Ali de Ataí De Capuaba Ilha das Flores E com certeza Eu sou contra A instalação Dessa Desse tipo de produto Naquela área Mesmo sendo Dentro do porto Já inúmeros Desastres Aconteceram Ali naquela região E a comissão De meio ambiente Está A sua disposição Também Para atuar Em conjunto Com o deputado Euclare Sampaio Para não deixar Mais uma desigualdade Ser instalada Ali no município De Vila Velha O leilão É absurdo 75% Da área Lá Da retro área De Capuaba Sem designação Prévia Do que seria Os tais 75 Mil metros quadrados Lance mínimo De um real Um real O porto É altamente Significativo Para a economia Do Estado Do Espírito Santo E além De tudo isso Os Tonéis De granel Líquido Absolutamente Inflamável Dentro de um Bairro Populoso Como Ilha Das Flores Então assim Nós estamos juntos Eu acho que Essa casa tem que Repudiar Esse tipo De coisa E ajudar A associação De moradores A se livrar Desse risco Permanente Chega Brumadinho Chega Mariana Nós não Precisamos Disso aqui É óbvio Que tem que ter Licença E eu quero ver Quem é que vai Dar licença O IEMA É um dos órgãos Responsáveis Pela licença E eu tenho certeza Absoluta Que as pessoas Que trabalham No IEMA Tem juízo Elas não vão Querer É A Codesa O IEMA Não vão querer Se responsabilizar Por uma bomba Aquilo ali É uma bomba De efeito Retardado É uma bomba Incendiária É uma bomba Que a partir do momento Que se ela fosse instalada Porque não vai ser Eu estou junto também Aí vocês vão aguentar Os órgãos que autorizar Da tribuna Não só na tribuna Mas lá também Como nós fizemos Em Paú Do que nós vamos fazer Nós tivemos Uma reunião Na comissão De defesa do consumidor Que eu tenho o privilégio De ser o vice-presidente Da mesma Em que esteve presente O presidente Da IDP Espírito Santo Senhor João Brito Porque vários Dos problemas Apresentados Pela excelsa Que eu tenho acompanhado De perto É possível Solucionar Ou Pelo menos Avançar Se aprovarmos Alguns projetos De lei Que tem como objetivo Defender o consumidor Aqui nesta casa Por exemplo Eu fiz questão De perguntar Ao senhor João Brito Sobre o sistema BT Zero Deputado Daripagum Que é o presidente Da comissão de defesa Do consumidor Esse Esse é um procedimento O sistema BT Zero É algo que eu gostaria Estou preparando O projeto de lei Vou protocolar Amanhã Nesta casa Para assim como A Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Fez Nós possamos fazer aqui Que é proibir Essa aferição De medição digital No Estado Do Espírito Santo Isso hoje Já foi bloqueado No Estado Do Rio de Janeiro Por iniciativa Da Assembleia Legislativa Um outro ponto importante Que eu perguntei Claramente também Se a EDP Avisa Ou não Aos usuários Que tem direito A tarifa social Ou seja Consumidores de baixa renda Se a EDP Avisa Ou não Para que essas pessoas Possam ou se cadastrar Ou se recadastrar O presidente Da EDP Admitiu Que recebe Da ANEEL Informações Do CAD único Do Cadastro único Do Governo Federal Que mostra Realmente As pessoas Que tem direito Mas que Fica Esperando Os consumidores Procurar O CRAS Mais próximo Ou a Secretaria De Assistência Social Mais próxima Para que eles Possam se cadastrar Isso é uma vergonha Nós temos aqui O Estado Presente Que é tido Como uma solução Para todos os problemas E nós temos ouvido Muita coisa Sobre o Estado Presente É verdade Nós precisamos Reconhecer isso Que houve Um relativo sucesso Na primeira gestão Do governador Casagrande E houve sim Redução dos índices De homicídio E da letalidade Muito Em decorrência Das ações Dos esforços Dos policiais Alguns deles Que deram A própria vida Para defender A sociedade Capixaba Houve também E eu reconheci isso Quando a presença Do senhor governador Nessa casa Redução dos homicídios Durante o período De carnaval Uma redução considerável A índice de 2001 Mas é preciso Uma intervenção urgente Eu volto a repetir É preciso Senhor governador E senhores secretários Uma intervenção urgente No Estado Presente O Estado Presente Hoje está atuando De maneira equivocada E eu vou dizer E vou comprovar Por que isso Hoje o Estado Presente Está atuando Em 28% Do território Capixaba Onde nós temos Os crimes Mais graves Os crimes Com letalidade Deputado Vandinho Leite E os outros 72% O que está acontecendo Não estão recebendo A cobertura Do Estado Presente Que é a questão Da falta De estrutura Que as nossas Delegacias Estão passando E também Em virtude disso O trabalho Da Polícia Militar Fica Fica devendo Nós temos Nesse caso Um registro Que foi feito Pelos policiais Militares De Santa Maria De Getibá É um município Doutor Adilson Não sei se está presente É um município De 38 mil habitantes E aconteceu Uma ocorrência De tráfico De drogas Os policiais Militares Deram uma Resposta Rápida Lá Nesse município Tem uma viatura Que fica 24 horas Por dia Atendendo a comunidade Foi feita Uma apreensão De drogas Polícia Militar Constantemente Vem feita Essa apreensão Parabenizo Toda a equipe Que foi retirar Das ruas Os traficantes Lá da região De Santa Maria De Getibá Só que Em decorrência Dessa falta De Efetivo Da Polícia Civil Então O que que nós Temos No papel Existe lá Uma DP A 12ª Delegacia Regional Ela não tem Ela só existe No papel Eu penso Que nós temos Que levar Em debate Essa situação Do efetivo Não só da Polícia Civil Como da Polícia Militar E trazer A estudo Esse concurso Da Polícia Militar Atual Que está travado Por problemas Que aconteceram Com reprovações Excessivas No exame Psicosomático Isso nos preocupa Muito A Polícia Militar Está precisando De efetivo Nós temos O concurso Em andamento E até agora Nada Aqueles alunos Que foram Reprovados Alguns que foram Aprovados Estão Esperando Está trazendo Constrangimento Muito grande A nossa Comissão A nossa comissão De segurança Precisa De entrar Em ação Gostaria De esclarecer Que eu estive A frente Da Superintendência De Polícia Do Interior E nós Naquela ocasião Ampliamos Inclusive Os plantões Regionais Do Estado Do Estado Espírito Santo A situação Lá atrás Era muito Mais lamentável Nós tivemos Fatos De ocorrências Que a Polícia Militar Atendeu Por exemplo Em Mucurici Que fica 363 Km de Vitória E essas Ocorrências Foram trazidas Para o município Da Serra Para ser lavrado Alto prisão Em flagrante Então nós Ampliamos Naquela ocasião Os plantões Instalando o plantão Em Barra de São Francisco Em São Mateus Em Linhares Fortalecendo Linhares Colatina E no sul do Estado Levando a Venda Nova Levando também A Alegre Fortalecendo Cachorro de Itapemirim Mas Com certeza Precisamos avançar Bastante E melhorar O efetivo Porque com o efetivo Que tem O sul do Alegre Chegou a ser fechado O plantão Depois que nós Deixamos a superintendência E através de uma ação Civil pública Ela teve que ser Reaberta o plantão Porque bloquearam Os salários Do secretário De Estado De Segurança Pública Então nós precisamos Efetivamente De efetivo Porque lamentavelmente A pessoa sair De Santa Maria de Itibá Para a Cruz A cidade fica Completamente desguarnecida Quando eu era Vereador da nossa cidade Por seis anos Onde eu fui vereador Nós Trabalhamos Junto a população Para tirar a serra Do topo Da lista de cidade Mais violenta Do Estado Do Espírito Santo E conseguimos Avançamos Nos últimos anos Tirando a serra Dessa lista Ruim Hoje vem aumentando Um crime Na cidade da serra O nosso trabalhador Sai de casa Para ir para o ponto De ônibus Para pegar o ônibus E sempre tem Um meliante Para assaltar Ele no ponto De ônibus Roubando o celular Bolsa E esse crime Vem aumentando Nas primeiras horas Do dia Vem aumentando Na nossa cidade Na região Do Grande Civite Na região De Jacaraípe Nova Almeida Grande José de Anchieta Serra Sede Nós vamos discutir A melhoria Da segurança pública Na nossa cidade Até mesmo Porque hoje Na serra Nós temos Cerca de 900 policiais Lotados lá No 6º Batalhão E na 14ª Companhia Mas a cidade Da serra Precisa de no mínimo 2 mil policiais Nas ruas Nós estamos Já em Em conversação Com uma empresa Que vai Mandar construir Um contêiner Isso não é um contêiner É um recipiente Transparente Para colocar Essas armas De brinquedo Em Vila Velha Por exemplo Nós vamos pedir Para colocar Na pracinha de Vila Velha Esse recipiente Transparente E ali A pessoa joga a arma Ali a criança O pai A mãe Joga a arma ali E depois deixa o endereço A gente vai mandar Um agradecimento Porque o que nós estamos Querendo manter Nesse momento É a cultura da paz Então eu estou muito feliz Pela nossa A aprovação Desse projeto Que o NAMEL De todos Quem vai ganhar mais Com isso É a polícia Coronel Quintino Acabou de falar Mais de 30 anos Capitão Assunção Delegado Danilo Baense Mais cedo falou Delegado Pasolini também A luta que eles têm Com relação A essas armas De brinquedo Ou simulaco Então é preciso Dar um basta nisso Infelizmente Agora com a ajuda De todos os meus pares Todos votaram a favor Eu agradeço Eu agradeço a todos Essa conquista Da população É um projeto espetacular Que a gente arrepia Quando vê uma criança Brincando com uma arma Não dá para imaginar Como um pai Pode fazer um pecado desse Porque estimula E realmente Tirar essa possibilidade Desse estímulo De uma criança É muito importante Uma medida como essa Doutor Eccles É uma medida De cunho educativo Nós temos que começar A cuidar Das nossas crianças De uma maneira diferente Para que a gente possa Realmente Ter uma cultura De paz Nesse país Votamos favoráveis A uma matéria Que vai naturalmente Ser debatida Na procuradoria Por ser uma norma Federal Mas eu acho Que é provocar o debate E nós fizemos aqui Agora Foi a provocação De um debate Mas importante debate Até porque Grande parte Das pessoas Que são hoje Menores Apreendidos E maiores Presos Detidos Com armas Similares A uma arma Verdadeira Principalmente A arma De calibre maior .40 9 milímetros Os bandidos Estão utilizando Dessa ferramenta Mais barata Tirando Um Um sinalizador Demonstrando Que aquela arma Não é de verdade E que deveria Estar acoplada Ao corpo Efetivamente Que não pudesse Ser retirada Mas foi um debate Importante No momento Em que a crise De segurança Acontece No estado brasileiro Tchau Tchau